Acestou! Agora sim, Dona Mari Verdã, eu posso encher a boca para dizer que eu vou premiar alguém. Quem? Não sei. Uma pessoa só? Não. Duas? Na verdade, eu vou premiar uma pessoa, que essa pessoa vai premiar o vizinho. E o vizinho vai sair premiado e todo mundo ganha, entendeu? Aqui no TVC Agora, todo mundo ganha. Isso mesmo, então vamos lá, Dona Mari Verdã. Calma, deixa eu me posicionar. E rufem os... Atenção! Adufe, patrocinando bateria. Newton Silva Calço, vizinha Neuza Bueno. Olha, já achei que era a Neuza de novo, a Brambila. Newton, você acaba de ganhar aí uma cesta básica para você e a outra vai para a Neuza, sua vizinha. Um oferecimento supermercados Bom Vizinho. Isso mesmo, presenteando vocês aí toda semana com duas cestas básicas. E a cesta não é nada básica. Nada. Um abraço para toda a equipe do Supermercado Bom Vizinho. Muito obrigada por essa parceria que tem deixado... De sucesso. E também clientes, nossa audiência muito feliz. So... 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 Of... So... So...